Bom dia, Canção Nova! Acabou aqui a catequese no santuário dedicado à Natividade Nossa Senhora em Lingdów, a 25 minutos da Cracóvia, aqui na Polônia. Hoje foi o primeiro dia de catequese com o ministro de Moçambique. Aqui temos irmãos de Moçambique, Portugal e Brasil. Aqui é o centro de alguns pontos onde todos os peregrinos falam português. Eu quero agradecer a caridade do Papa Francisco, o nosso cardeal do Oranê, apresentando o assabismo do Estrante do Algo aqui e todos os ministros do nosso povo. Aqui é o centro de Moçambique, Portugal e Brasil.